O Palmeiras enfrenta o Olímpia hoje à noite em São Paulo. No primeiro jogo entre os dois, realizado em Assunção, deu o Olímpia 4 a 2. Uma derrota que levantou uma suspeita entre os palmeirenses. Pelo que jogou ou correu no Paraguai, o Olímpia bem que poderia se chamar pernas pra que te quero o futebol clube. Dirigentes, jogadores e o técnico Luiz Felipe Scolari voltaram de lá impressionados com tanta disposição. O Palmeiras foi derrotado no Paraguai pelo futebol objetivo e extremamente rápido do Olímpia. Uma velocidade que durante os 90 minutos daquela partida se confundiu com uma surpreendente correria. 90 minutos incessantes, do mesmo jeito, iniciaram 1 minuto dando pique de 50 metros e terminaram 90 minutos dando pique de 50 metros. Surpreso, desconfiado, Luiz Felipe Scolari vai ter um aliado neste jogo contra o Olímpia. O antidoping, exame que não foi feito em Assunção. Claro que eu quero que tenha antidoping no jogo do Olímpia, no jogo da Barbarense, no jogo do nosso com qualquer equipe. Porque aí eu acho que existe lisura e ninguém vai sair prejudicado. E aí Obrigado.